E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem me ouve. Eu sou a Cheroline Shadon House e vim aqui animar, chacoalhar com a vida de vocês. Ai, brincadeiras à parte, solta a vinheta que eu vou me apresentar. Everybody, everybody, everybody got the strength, 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 conhecida no Instagram como divatrans e aqui nesse vou usar mais um um dos recursos que a gente tem disponível na web hoje em dia que são os podcasts né para ganhar mais interação engajamento enfim como eu estou de mudança né então eu tô assim passando cada mês da minha vida em uma cidade do Brasil eu ainda não consegui fixar uma residência então eu não tenho um cenário adequado para gravar vídeos para vocês e aí única e exclusivamente por esse motivo eu preferi fazer abrir mais um uma fonte de captação de mídia né de interação com os usuários mas agora por voz para gente se se entrosando se conhecendo aqui no meu canal no meus podcasts vocês vão ouvir muita muita viadagem muita pote areia muita colocação tudo que viado adora e mais um pouquinho tudo misturado virando aquele sopão no final que todo mundo adora né então eu espero que vocês curtam os meus podcasts compartilhem com seus amiguinhos com as suas amiguinhas com os amigues e ajude a crescer o meu canal né e estejam preparados psicologicamente para minhas histórias porque sempre que eu vier para cá eu vou trazer revelações bombásticas para vocês tudo bem meus meus amores então assim muito obrigada pela audiência de vocês se é que pode falar assim quando é um podcast né e um beijão e até a próxima bye bye